Fala galera, se você quer economizar e investir no mundo dos games, comprando jogos, DLCs e até mesmo FIFA Points, então você tá no lugar certo. Temos aqui a parceria agora nova no canal com a Bread Games galera, isso mesmo, Bread Games. Lá temos gift cards em todos os valores e também em todas as formas de pagamento galera, fora a agilidade para entregar os seus códigos, muita rapidez mesmo. Vou dar um exemplo pra você aí garotinho, o FIFA na loja do Xbox custa 250 reais, mas se você comprar 250 reais em gift cards, você vai pagar nada mais nada menos que 206 reais galera. Vocês vão economizar 44 reais galera, isso mesmo, 44 reais de diferença. Vocês encontram ele em 3 lugares, pelo WhatsApp a entrega é muito rápida, você faz o pagamento, assim que confirmado o pagamento, pelo WhatsApp mesmo, o Bread pode enviar pra você em até 5 minutos o código, é muito rápido. Temos também o Mercado Livre, você tem que comprar por lá, tem várias opções pelo Mercado Livre, praticamente todas lá. E também tem um site que tá aqui na descrição, você pode acessar lá e ficar à vontade pra economizar. Não esqueça de falar que você veio indicado aqui pelo Drico Gamer. Quer economizar? Quer comprar seus jogos e até os seus FIFA Points? Não perca mais tempo. Já dá aquela passada lá pra conferir, o link tá aqui na descrição. O Drico indica pra você. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Drico Gamer com mais um vídeo pra vocês aqui galera. E hoje galera, vou trazer pra vocês o nosso terceiro vídeo aí sobre como começar bem aí no FIFA 17, galera. Com muitas dicas aqui pra você que tá iniciando e que ainda não sabe. Ou então você que já joga há muito tempo, mas sempre comete alguns erros no início do FIFA. Então eu vou falar pra você aqui a nossa primeira dica de hoje. Mas antes disso galera, gostaria de agradecer a todos vocês que estão ajudando aí, deixando aquele likezinho, favoritando o vídeo e compartilhando aí com seus amigos. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever aí no botãozinho que tá aqui embaixo aqui. Ou desse lado aqui galera, o botãozinho vermelho é só clicar lá e se inscrever no canal pra ficar por dentro de todos os outros vídeos. Lembrando que se a gente conseguir bater a meta de 500 likes nesse vídeo aí hoje galera, a gente já solta mais um amanhã sobre mais dicas. E outra galera, perto do FIFA 17 lançar, eu vou dar algumas dicas de trade pra vocês aí de como ganhar as moedas no início, com aquelas 500 moedinhas que eu falei que você já começa ali. Lembrando ali que com aquelas 500 moedas já é possível você conseguir lucrar em cima de alguns jogadores. Galera, e eu vou passar pra vocês. A nossa primeira dica de hoje, vamos aqui no Central Foot galera, e clicar aqui ó, dê um nome ao seu clube. Quando você clica aqui galera, veja lá ó, que já temos ali um progresso ali ó. É as tarefas do manager galera, a tarefa do treinador que você tem que executar pra ganhar ali um pacotinho de ouro galera, pra ser a sua recompensa. Ajuda demais, é um pacote ouro. Se eu não me engano são 3 jogadores raros que vem nesse pacote ouro aí galera. E aí você completando aqui, veja que são tarefas muito fáceis aí ó. São 18 tarefas que a gente tem pra completar. Isso lembrando que é muito rápido de fazer. Veja que eu já fiz ali ó, liste um jogador no mercado de transferências e eu já ganhei ele ó. Tá completa essa lista aí. Então de 18 falta apenas 17 pro pai aqui conseguir o seu pacotinho de ouro. Isso aí é muito importante de você fazer no início do FIFA 17, já pra ganhar aquele pacotinho ouro, principalmente se você não abre pacotinhos no início do FIFA galera. Até por ser muito caro aí, e é aquela roubalhinha. Você abre os pacotinhos e dificilmente vem alguma coisa que preste. Lembrando galera que se você abre, essa vai ser a nossa segunda dica. Se você abre pacotinhos aí com os FIFA Points galera, essa é a segunda dica do Tricão. Todo jogador que vem é valioso. Por que Trico? Mas vem ali o Assomba Lomba lá, vale 500 coins, 300 coins lá, vale um descarte. Pô, mas se você vender, vamos supor que o descarte do Assomba Lomba seja aí 300 coins galera, tá? Se você descartar ali ele tá valendo 350, 400 coins. Liste ele por 350 no mínimo e 400 no máximo galera. Esses jogadores que não valem nada, de 100 em 100 coins que você conseguir ali. Lógico, se você abre pacotinho galera, você vai tirar vários jogadores. Tipo, um Ramirez aí no início do FIFA, ele chega a custar 40 mil galera, é muita grana. E a chance de você tirar um Ramirez é muito grande. Eu tô usando o Ramirez porque é um volante muito rápido aí que tava na BPL. Só que agora ele tá em outra liga e eu não sei quanto ele vai custar. Mas provavelmente com o Ramirez lá, com mais jogadores brasileiros. Quem for fazer um time desse vai querer comprar o Ramirez logo de início ali pra dar liga. Principalmente com os jogadores da Barclays ali, Fernandinho, Felipe Coutinho. Então, eles vão querer alguém pra dar liga com esses jogadores pra continuar usando o Ramirez ali. É só um ponto de referência do Dricão aqui. Vai custar ainda uma cacetada. Então, se você abre packs aí com os fapoints, venda todos os seus jogadores. E os consumíveis é muito importante guardar no clube enquanto você vai montando aquele elenco. Master, Blaster, Mega, Super Team aí que você vai fazer no Ultimate Team galera. Nossa terceira dica aí galera, pra você não sofrer tanto no jogo. O Ultimate Team é um jogo de você pensar ali, é um quebra-cabeça galera. Você tem que deixar o seu time 100% entrosado galera. E também colocar um técnico aí que dê entrosamento com os seus jogadores. Veja aqui ó, que eu tenho um técnico brasileiro. Vamos colocar aqui no nosso técnico. Tem um técnico brasileiro da Liga do Brasil. Porém, eu não tenho nenhum jogador da Liga do Brasil aqui. E muito menos brasileiro galera. Então, ele não vai dar entrosamento nenhum com esse time aqui ó. Veja que fica uma bagunça. Veja lá. Classificação 62. Ó, veja que eu mudo aqui o jogador ó. E o entrosamento cai na hora velho. Mas só de colocar com o jogador próximo, ele já ganhou mais 5 de entrosamento. Essa é uma dica também galera. Lógico que você vai começar com esse time bronze aqui. Mas tenta organizar ele da melhor maneira possível. Que vai ser um choque aí no começo. Eu tô dizendo galera. Lógico que tem muitos de vocês que já sabem disso. Mas tem muitas pessoas que estão começando aí no FIFA. Comprando os novos consoles. E querem participar também do Ultimate Team. Querem jogar. Então essa é uma dica. Você tem que entrosar ali o jogador um com o outro. Fazer o link ali perfeito. E também o técnico galera. Muita gente não usa o técnico. Mas o técnico ajuda bastante no entrosamento galera. Veja que tem aqui ó. Um escudinho verde. E veja que tem uma gravatinha ali. Nenhum jogador meu tem a gravatinha verde. Apenas a gravatinha branca. Porque o técnico não dá entrosamento com ninguém. Ali você ganha mais um de entrosamento. Se todos os jogadores aqui fossem brasileiros. A gente já teria 11 pontos de entrosamento ali. Porque eu teria um time brasileiro. Como eu não tenho. Já aumentaria 11 pontos ali galera. Como eu não tenho. A gente continua ali. Sem entrosamento. É a mesma coisa de não ter o técnico. O time não vai render nada. Mas se você não tiver coins. Você vai ter que jogar com esse time assim. E ir montando de um por um ali. Galera. Essa foi a nossa terceira dica de hoje. Vamos para a nossa quarta dica de hoje galera. Temos aqui o nobre. O jogador do West Ham. Galera. Ele é MC. Ele tem 76 de overall. Você veja ali que ele tem 55 de ritmo. 72 de drible. 65 de finalização. 71 de defesa. 76 de passe. E 75 de físico. Ele não é um jogador assim tão bom. Mas dá para jogar ali no começo do FIFA galera. No começo do FIFA. Qualquer jogador de ouro aí. Já é um passo muito grande à frente. Veja que temos outras cartinhas aqui ó. Que você pode utilizar aí no seu Ultimate Team. Você vem aqui em consumível. Vamos ver se eu tenho algum aqui no elenco. Eu acho que eu não vou ter nenhum. Mas eu vou comprar um aqui para mostrar para vocês ó. Veja lá galera. Tem aqui sugestões ó. Temos preparo físico. Temos contrato. Temos cura para o jogador. Temos estilo de entrosamento. E ó. Não temos nenhum estilo aqui que eu queria mostrar para vocês. Dá para você melhorar esse jogador. Como assim Bicão? Como melhorar? É tipo um upgrade ali galera. Veja que eu tenho uma cartinha de potente aqui ó. Que ele vai dar mais 3 mil passes. Então quer dizer que a gente vai chegar a 79 no passe. E a defesa dele vai aumentar mais 3. Na verdade galera. Aumenta mais 3. Ou às vezes até 5. Cada atributo desse. Ali é que mostra 3 risquinhos. Mas quer dizer que é equivalente a uns 5 pontos de entrosamento. Pelo tempo que a gente tem de experiência no FIFA. E acompanhando vários fóruns. Várias pessoas falam que aumenta mais ou menos 5 de atributo. Então vamos supor que aumentando 5 ali ó. Ele já vai para 81 de passe galera. E 76 de defesa. Eu vou comprar um aqui ó. Deixa eu ver se eu acho um mais barato. Mas pelo que eu estou vendo ali custa mais ou menos. Vamos comprar aqui um 600 mesmo aqui. Um de arquiteto. Vamos ver aqui ó. Vamos colocar e aplicar nessa cartinha galera. Então vamos aqui galera. Aplicamos a cartinha de arquiteto aí no nobre. Vamos aí pelos estudos. Vamos supor que ele ganhou 5 de passe e 5 de físico galera. Ele vai para 80 de físico e 81 de passe. Já melhora bastante o seu entrosamento aí no jogo. E dá aquele upgrade para a sua cartinha ali. Não é nada roubado. É algo que você pode usar. Às vezes você tem um Iniesta. Ele passa muito bem. Mas às vezes não corre. Você pode colocar uma cartinha para ele correr um pouquinho mais. Isso você não vai estar roubando. É uma opção que tem no jogo. E vai dar uma melhorada no seu time ali. Do jeito que você quer. Tem várias cartinhas no mercado. Desde o ataque à defesa ali galera. Para você escolher a melhor carta. E colocar aí no seu jogador predileto. Bom galera. Essa foi a quarta dica. Eu espero ter ajudado bastante. Se a gente voltar com 500 likes. Eu solto outro videozinho desse aqui amanhã. E preparo ainda hoje para vocês. Então galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se é novo se inscreve no canal. Não deixe de deixar aquele likezinho. Estou enfatizando legal galera. Porque isso estimula o crescimento do canal. E também me ajuda bastante. A estar me motivando aí. A estar trazendo mais vídeos como esse. E outros vídeos também aqui no canal galera. Então eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Forte abraço do Dricão. E fui galera. E foi? Beleza. E foi? Eu vou ficando por aqui. Negotım.